Olha aí, Gabi, pra nós ver a água. Muito tanto de água, não é? Diga a tanta dele. Hã? A tanta dele. Uma foto? Dele, de menina, de dele. A dele? Deixa eu olhar, peraí. Que tantão d'água? Eu soube. Peraí, peraí. Já encheu, Gabi, o rei. Olha aqui, Gabi. Oi, Gabi. Eu também. E aí, peraí.